Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É uma vez que o presidente em exercício Michel Temer se reunirá com todos os governadores para discutir o impasse sobre a renegociação da dívida dos estados com a União. O presidente deve se reunir hoje com os governadores e devem estar presentes todos os 27 governadores. O governo tem até o dia 27 deste mês para apresentar uma nova metodologia de cálculo para a dívida. O prazo foi colocado pelo Supremo Tribunal Federal, depois que 11 estados entraram com pedidos de liminar pedindo para que as parcelas da dívida sejam menores e para que não haja sanção, já que no ano passado diversos estados tiveram suas contas bloqueadas pela União. Agora pela manhã, os governadores têm uma reunião com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, na residência oficial em Águas Claras para discutir a dívida dos estados. E no início da tarde, a uma e meia, os governadores têm uma segunda reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para discutir o mesmo tema. E termina hoje o prazo para que os inscritos no programa Universidade para Todos apresentem a documentação que confirma as informações fornecidas na hora da inscrição. O ProUni deste ano oferece 125 mil bolsas de estudo em 901 universidades particulares. A segunda chamada deve ser divulgada no dia 27 de junho, mas quem não tiver nessa lista pode esperar a lista de espera que sai entre os dias 8 e 11 de julho. Mais informações em siteprouni.mec.gov.br. Daniela? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. E termina no dia 30 de junho o prazo para o alistamento militar. O cadastro foi aberto em janeiro e a expectativa do Ministério da Defesa é de que até o fim deste mês, pelo menos 2 milhões de jovens se inscrevam e sejam alocados em uma das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército. O alistamento é obrigatório para homens que completam 18 anos em 2016. A inscrição pode ser feita em uma junta de serviço militar ou por meio da internet. Quem deixar de se alistar fica impedido de assumir cargo público ou emitir documentos, como o passaporte, por exemplo. Especialistas e representantes de empresas de telecomunicações vão participar de uma consulta pública sobre a prestação do serviço de banda larga fixa. Carlos é um dos fundadores de uma startup, uma empresa inovadora que trabalha com tecnologia. O negócio começou há um ano e a proposta é desenvolver aplicativos exclusivos e personalizados para empresas. Aqui, o acesso à internet é essencial para os trabalhos. Tem muitas questões que a gente utiliza, teste no servidor, então questões de conexão, fazer esses testes, essas coisas, precisa da internet. E, principalmente, a gente faz muita reciclagem, então a gente precisa estar fazendo cursos, estar fazendo webinar, então a gente tem que precisar da internet. Atualmente, aqui no Brasil, não há limites de downloads ou uso da internet nos contratos de banda larga fixa. O valor do serviço é cobrado de acordo com a velocidade de navegação que foi contratado pelo consumidor. Mas, desde o ano passado, há uma polêmica no setor, já que algumas empresas querem passar a oferecer planos com limites de dados, em que o serviço pode ser suspenso quando o usuário atinge o limite de arquivos baixados. Para Carlos, essa mudança seria prejudicial aos negócios. Isso, praticamente, é uma bola de neve, porque, como a gente está até agora no escritório virtual, esse escritório virtual, ele repassa, a gente paga um valor mesmo para ele, com o valor da internet. Ele, provavelmente, vai passar esse valor mais caro, então vai ser só uma bola de neve. Para o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal, a mudança é injusta e prejudicaria as relações de consumo. Nós, da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF, entendemos que o corte da banda larga fixa é totalmente ilícito, é totalmente ilegal, exatamente porque vai ferir o marco civil da internet, que traz como conceito, princípio e diretriz uma internet para todos, uma internet ilimitada, onde cada vez mais os consumidores tenham cada vez mais acesso à internet. Para discutir o assunto com especialistas, Ministério Público e representantes das empresas de telecomunicações, a Anatel vai fazer uma consulta. A ideia nossa é, primeiro, que esse debate saia de uma perspectiva apaixonada. A questão seja examinada com um certo distanciamento, uma racionalidade, uma certa frieza, para que os argumentos jurídicos, tecnológicos e econômicos dialoguem entre si e que as pessoas se convençam de qual será o caminho mais adequado. Desde o fim de abril, por decisão da Anatel, as prestadoras de banda larga fixa continuam proibidas de reduzir a velocidade, suspender o serviço ou cobrar pelo tráfego excedente nos casos em que os consumidores utilizarem toda a franquia contratada. O número de brasileiros que admitem beber e dirigir caiu mais de 21%. Segundo o Ministério da Saúde, quatro capitais se destacaram com queda superior a 50% nos últimos três anos. Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Vitória. Ainda de acordo com a pesquisa, 8,7% das pessoas entre 25 e 34 anos admitem beber e dirigir. Foram entrevistadas 54 mil pessoas em todo o Brasil. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Música 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 Música